Assistir aquela partida de futebol de final de semana já é uma tradição para a maioria dos brasileiros. Se reunir com os amigos para aquela pelada também é programação certa. Esse pessoal aqui conseguiu unir o útil ao agradável. Eles se encontraram nesse domingo para assistir a final da Copa Campina Grande de futebol de pelada, taça, TV e tararé. E vibraram com os gols. A gente passa a semana toda trabalhando e tem que ter um domingo de lazer, né? No futebol que é muito bom, é a preferência da gente, né? Homens. Nós no final de semana, nós vamos no campo, jogamos bola. Eu também vou olhar meu pai jogar, né? Claro. Uma movimentação que garantiu o faturamento para os comerciantes por três meses. Além do lucro, também reconhecem o incentivo dado pela competição ao esporte amador da cidade. Primeiro que tudo, eu tenho que agradecer muito à TV em Tararé pela incentivação que ela está dando. O time armador de Campina Grande, experimentar os peladeiros, porque completamente estava morto. Futebol de Campina Grande, peladeiro. E todos nós temos um esporte. E o esporte de Campina Grande é que nós não temos praia. O esporte é a pelada. 40 equipes de Campina Grande e outras cidades da região participaram da sexta edição da Copa. Cerca de mil atletas puderam mostrar seu talento, agora transmitido em HD. No ano do Sesc Centenário de Campina Grande, no ano em que nós atravessamos uma fase muito difícil do ponto de vista da economia do país, num ano político muito disputado, nós conseguimos realizar com absoluto sucesso a sexta Copa de Pelada TV e Tararé. E com um público extraordinário. Record de atletas, recorde de público, recorde de gols. Foi uma festa extraordinária. Está sendo ainda a decisão, agora está acontecendo. Um investimento importante para o esporte que recebe o apoio de quem acredita nessa prática como forma de mudança social e revelação de novos jogadores profissionais. Os fatos mostram tudo aí pela presença da população, prestigiando. E eu acho que a visibilidade exatamente, ele consolida ainda mais isso que já é, que existe na alma do povo brasileiro. Que é o amor pelo esporte, o amor essencialmente pelo futebol. Para a Casa Esporte é muito importante dar esse incentivo, porque hoje em dia a violência toma conta de todos os lugares. E o esporte é uma importante arma social contra isso. A sexta edição da Copa Campina Grande de Futebol de Pelada, Taça TV e Tararé, contou com um público ainda maior. Tanto nas arquibancadas da Vila Olímpica Plínio Lemos, nos sinais de semana, como em casa, sem perder nenhum lance pela transmissão da TV e Tararé. Quando eu não venho para cá, eu acompanho em casa. Bem sossegadinho, né, tomando minha água gelada, meu refrigerante. E acompanho, é claro, a transmissão da TV e Tararé muito bem, pelos competentes técnicos, né, apresentadores da TV e Tararé. Na final da competição, personalidades importantes para o esporte foram homenageadas. A emoção é muito grande, até por ser um filho de Campina Grande. Os meus pais serem daqui. E aqui, nesse mesmo complexo esportivo, eu vinha, muitas vezes aqui, quando pequenininho, nos ombros do meu pai, para assistir os jogos do Campinense contra o 13. Portanto, é uma emoção muito grande em voltar aqui e agora ainda mais sendo uma das pessoas homenageadas. É uma honra para mim, é uma alegria para mim e para minha filha. E eu sei que ele está nos vendo, está recebendo essa homenagem com muita emoção. E é uma homenagem justa, que o meu marido foi um dos grandes goleiros que passaram pelo futebol da Paraíba. E eu me sinto muito honrada. O time do Leão do Norte do bairro do Monte Santo se consagrou campeão dessa sexta edição da Copa de Futebol de Pelada, Taça TV e Tararé. 2 a 0 contra o Santa Cruz do bairro do Severino Cabral. Com muita comemoração, os jogadores agradeceram o incentivo e a visibilidade para o futebol amador de Campina Grande, que com muito esforço e dedicação, vem resistindo às dificuldades. No momento a gente fica até sem palavras, porque a gente vem do Cariri, Paraibano, cidade de Boa Vista, e mostrando com humildade, mostrando nossas qualidades e está aí o resultado da humildade. Todo mundo quer jogar uma Copa de Tararé, né? O campeonato mais importante que tem em Campina Grande é esse. É um prazer enorme para todos os jogadores de Pelada jogarem uma Taça e Tararé, né? É muito importante. Os vencedores seguiram num trio elétrico encarreata pelas ruas da cidade, comemorando o título e a premiação. É campeão! É campeão! É campeão!